Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma receitinha no canal. Hoje nós vamos fazer um arroz birubiru. É um prato muito fácil de fazer e também é um prato delicioso, muito bom. Vamos começar? Vai. Em uma frigideira eu vou colocar um pouco de azeite. E em seguida eu vou colocar o bacon. Eu estou colocando um pouco de azeite só para não ficar grudando aqui na frigideira o bacon. Se não quiser colocar aí, você não coloca. Pode ficar à vontade, tá bom? Aí agora é só deixar aqui o bacon ficar douradinho, né? Deixar ele fritar bem aqui. Fechando aqui de vez em quando. Lembrando que todos os ingredientes, a quantidade certinha. Vai estar tudo na descrição do vídeo. Eu vou bater o ovo aqui. Deixar ele uma leve batida aqui. Na hora que a gente for colocar aqui para finalizar, já está no ponto, né? Aqui já está quase no ponto. Feito, né? Bem rapidinho. Fala. É só ter um pouquinho de paciência. Agora eu vou entrar com a cebola roxa picada, tá? Aí agora é só misturar novamente. Fala. E agora, em seguida, eu vou afastar aqui para o canto, né? E vou colocar o ovo agora, né? Agora eu vou mexer o ovo aqui. E vou temperar esse ovo aqui só com um pouquinho de sal, porque já tem sal aqui no sal do peito, né? Então tem que tomar cuidado de cada sal. Para não botar a perfeição, um pouquinho de sal grato. Pegou? Pegou. Aí já está aqui prontinho. Agora eu vou colocar aqui o ar. O arroz já está cozido, né? Ó, ó. Ó. Agora é só misturar. E finalizar com um pouco de salsinha, né? Eu vou colocar um pouco de salsinha picada aqui a gosto, tá? E a batata palha que ficou aqui, né? Eu vou deixar para colocar em cima, tá? Na hora que for passar para o prato, tá bom? Finalizar agora com a salsinha, tá? Tá. Não, é... É muito bom isso aqui, né? Nossa. Sensacional. Falta. Agora é um prato que eu vou... Colocar ele aqui e vou finalizar... É... Com a batata palha, tá? Olha aqui como ficou esse arroz. Pausa. Não. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal. Vai. Deixe seu like. Compartilhem. E aguardem aí os próximos vídeos. Olha aqui, ó. Olha. Que delícia. Se você não tiver a batata palha, não precisa colocar, tá? Agora vem. Lindo. Brato. Volta. Deita. Deita. Isso. Agora vai. Isso. Aí. Uma delícia. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada. Amém.